Oi gente, tudo bem? Esse é mais um daqueles vídeos que eu apareço toda esculhabada aqui, mas é que é basicamente se eu não aparecer assim eu não vou aparecer e tal, porque daí tô meio sem tempo. Mas enfim, eu estou passando pra avisar vocês que hoje eu comecei o tratamento com a segunda caneta de Osimpique, né? A primeira caneta, gente, com a primeira caneta eu perdi 7 quilos, então eu fui de 98 quilos e alguma coisa pra 92 quilos e 200, 300, vamos ali assim. Então aí já me deu o resultado de 7 quilos. Lembrando que é bem importante, quando você for passar pelo endocrinologista, ele vai te passar certinho como funciona a caneta, mas se você viu algum vídeo meu do Saxenda, você vai perceber que as canetas, elas são muito parecidas. A diferença é que na Osimpique a gente conta por cliques, né? No caso do Saxenda, a gente tem as doses escritos, os números aqui embaixo, então você só gira, segura e aplica. No caso do Osimpique é parecido, mas são vários tracinhos, que eu não vou aplicar agora, então eu não vou mostrar. Mas são vários tracinhos e você vai girando conforme a dose de cliques que o seu médico indicar pra vocês, tá? A minha primeira caneta, gente, terminou eu utilizando 57 cliques. Eu acho que 57 cliques durou um mês e meio, um mês e meio mais ou menos. E aí, gente, o que tá acontecendo? Tem tanta gente buscando o Osimpique que tá até difícil conseguir encontrar o Osimpique. Eu entrei em contato com a farmácia que eu tinha comprado pela primeira vez, não tinha mais, aí uma outra farmácia que tem aqui perto de casa também não tinha mais. Eu fui conseguindo uma terceira tentativa e nem consegui no dia que eu pedi, porque no caso, eu liguei ontem lá na farmácia pedindo e não tinha, eles foram me entregar só hoje, né? Mas ela está aqui e agora vou usar ela. Vamos lá, vou fazer aqui um resumo geral sobre o que eu achei da Osimpique. Vocês sabem que eu já fiz tentativa com o Saxenda, eu fiz tentativa com a Cebutramina e tem um monte de gente que vai me falar um monte de coisa aí, mas, gente, só sabe de mim? Eu mesma. Então, não adianta vocês virem aí com teoria dizendo, ai, porque você não fez assim, porque você não fez assado, porque tá, tá. Gente, eu conheço o meu corpo, sei quando o remédio funciona e quando o remédio não funciona. Entende? Então, o Osimpique, assim, tem sido o melhor de todos até agora. Tanto é que eu perdi os 5 quilos aí, vamos arredondar pra dois meses? Em dois meses eu perdi 5 quilos, não, 7 quilos. Então, pra mim, assim, tem sido maravilhoso. O que me pegou no começo, quando eu comecei a utilizar a medicação, foi muita dor de cabeça, tive bastante insônia. Nossa, insônia, assim, nossa, pegou muito. Então, eu fiquei, eu acho que pelo menos, vamos colocar aí umas 3 semanas, tendo muita, muita, muita insônia, tá? E usando as primeiras doses do Osimpique, eu não tinha saciedade. O que eu tinha era a ausência de fome? Era basicamente isso. Mas aquela coisa que o pessoal tem, tipo, tá comendo, tá, tá, travou, tipo, não vai mais? Eu não tive isso. Eu fui começar a ter isso depois que eu subi das 40 e tantos cliques. Aí eu comecei a sentir essa questão, tipo, travou, não me desse mais. E com os 57, que foi o último que eu parei, eu cheguei nesse nível de, tipo, não conseguir mais comer depois de uma determinada quantidade, tá? Então, assim, gente, hoje, inclusive, até a hora que o Motoboy foi entregar pra mim, ele falou, eu falei assim, falei, ah, é porque tão caro, né? Porque, gente, é mil reais uma caneta dessa. E aí ele falou assim, ah, mas se você quiser também tem o comprimido. Eu não sei como funciona, gente, o comprimido. Eu sei que ele me falou que é mais barato, só que o comprimido você tem que utilizar todos os dias. Nina, é tão efetivo quanto a injeção? Não sei. Não sei se é tão efetivo quanto a injeção. Eu acredito que talvez não seja, né, gente? Porque a caneta, se a caneta é a mais famosa, então deve ser porque ela é um pouco mais efetiva. Mas não posso falar com propriedade porque eu nunca fui buscar sobre o assunto. Então, recomendo que quando você for passar pelo médico e tal, pergunte pra ele sobre as cápsulas ao invés da injeção. Mas, gente, como essa aqui você aplica uma vez na semana, é muito tranquilo. É muito tranquilo. O maior problema, pra mim, assim, chegou uma época, quando eu tava usando o... a saxenda, chegou uma época que eu não aguentava mais todo dia a gente ter que ficar se furando, é... Ai, é torturante, sabe? Então, ai, chegou uma hora, assim, que eu falei, misericórdia, eu não aguento mais. É... Então, vamos lá. O... Como eu usei em pique, eu tenho cuidado da alimentação, então eu tenho evitado comer muita fritura, nem tenho comido, né, gente? Porque, na verdade, o que acontece? Todas as vezes que eu como fritura, depois que eu comecei a utilizar o medicamento, me dá, assim, uma azia muito grande. Então, por exemplo, hambúrguer. Hambúrguer sempre foi uma das coisas que eu mais amei comer nessa vida. E agora, se eu como, me dá um refluxo danado, assim. Primeiro que eu nem consigo comer tudo hambúrguer. Então, ai, eu fui viajar com o meu irmão pro Rio ano passado, ele que terminou de comer meu lanche. É... Mas, assim, as vezes eu tô com vontade de comer e eu quero comer alguma coisa, só que eu como e aí já começa a me dar um... Ai, masia horrorosa. Então, assim, eu prefiro não comer, primeiro, porque a gente tá no processo do tratamento, e segundo, porque eu sei que eu não vou ficar legal depois. Então, eu tenho que aproveitar, tentar comer melhor, fazer uma reeducação alimentar, tentar ser o mais ativo possível que vocês possam ser, é... Eu já falei pra vocês que eu vou praticamente todos os dias caminhando pro meu trabalho, daí já dá uma hora por dia. E o meu trabalho, gente, eu trabalho o dia inteiro de pé pra cima, pra baixo, subindo peso, descendo peso. Então, eu já sou bem ativa nesse ponto. Mas, assim, gente, de longe, tá sendo a melhor experiência que eu pude ter. Não tive náuseas, coisa que aconteceu quando eu comecei o tratamento com o Saxena. Eu acho que eu tive, nos primeiros dias, ele tinha um pouquinho de náusea. Não tive nada disso com o Ozenpik. Então, assim, pra mim, tá sendo, assim, excelente. Eu vou continuar o tratamento, vou continuar fazendo. Eu acredito que com mais essa caneta aqui, se eu não atingir o meu peso ideal, eu vou chegar bem próximo. Mas eu vou continuar tomando, porque tá sendo, nossa, tá sendo excelente. Já vi relatos aí de pessoas que emagreceram até demais com o Ozenpik, aí tiveram que interromper o tratamento. Inclusive, ontem, eu acho que foi uma moça que comentou aí em um dos vídeos, que ela precisava perder 7 quilos, mais ou menos, ela acabou perdendo 15, porque a perda dela foi muito acelerada e aí ela teve que interromper o tratamento. Mas tudo isso, gente, tem que ser feito acompanhado com o médico, tá? Eu sei que, hoje em dia, as farmácias, elas não cobram mais receita médica pra vender esse tipo de medicamento porque se torna um medicamento extremamente popular, um medicamento extremamente caro. Então, a maioria das farmácias querem vender e tal, mas eu recomendo primeiro você passar com o médico até porque ele possa te fazer a indicação dos cliques certinhos, as dosagens certas que você tem que tomar durante o tratamento com o Ozenpik, tá? E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, me deixem dúvidas aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, podem me chamar lá no meu Instagram também, que é arroba.ninafeiraoficial. E é isso. Qualquer dia eu venho aqui trazer um vídeo de antes e depois pra vocês verem. Porque hoje eu tô muito destruída, mas eu vou fazer um videozinho e vou trazer pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.